Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Atenção em 1977 de hoje, quarta-feira, 23 de maio de 2012, vamos avançar. Governo reduz o crédito para aposentado. Dinheiro da saúde foi usado para alugar todo o mecânico. Cachoeia só abrir a boca para tomar um café. Mãe acusada de mandar matar o filho em briga por fortuna. Estas outras notícias de capa de um dia você vai saber, junto com algumas notícias do site ofuxico e com algumas notícias do proteja-tossuíde.org. Hoje tem seu meu onço da promoção relógio no dia do seu jornal de como o Rio gosta de ler. O Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias você vai saber, vamos lá, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. Pinhardinha. Tinha um táxi lá. Aí um homem falou assim. Moço, quanto você cobra para me levar até o aeroporto? E o moço? Dez reais paga. E o homem? E as malas? E o moço? Não, as malas eu não cobro não. E o homem? Então faz o seguinte. Como eu estou sem dinheiro, leva as malas para o aeroporto e espera lá. É, bota. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Uma vergonha, né gente? Dinheiro da saúde foi usado para alugar todo o mecânico. Equipamento foi alugado com autorização do Estado para a festa Julina no Instituto Vital Brasil, em Niterói. Outro gasto inusitado com dinheiro público foi a contratação de uma banda para comemorar o aniversário da cobra albina, Sivuca. Apresentados como gastos com saúde, itens foram considerados despesas não pertinentes pelo Tribunal de Contas do Estado, que aprovou com ressalvas os números de 2011. Detalhes na página 10 do dia. Na página 19 do dia, o governo reduz juros de crédito para aposentado. Segurados do INSS podem obter empréstimo consignado com taxas 8,55% menores. Juros do cartão de crédito também baixaram. Nas páginas 36 e 37 da sessão de AD, Gil revela que Robert Carlos rejeitou música com a palavra Diabo. Entre as páginas 28 e 32 da sessão Ataque, R10 vive seu drama. Sua mãe é internada para tratar tumor. Flusa e Vascão jogam hoje, Fluminense enfrenta o Boca Juniors no Engenhão, lá pelas sete e meia da noite, lá pelas quinze, para as oito da noite, né, por aí. E às dez da noite, mais ou menos, o Vasco enfrenta o Corinthians no Pacaembu. Agora é o seguinte, explicando. Se o Fluminense ganhar o Boca Juniors por 1 a 0, pênaltis. O Fluminense tem que ganhar por dois gols de diferença, depois disso. Agora, o Vasco precisa, se o Vasco empatar por 0 a 0 com o Corinthians, pênaltis, o Vasco precisa empatar com gols, né, por exemplo, 1 a 1, 2 a 2, para se classificar para a semifinal. Vitória simples do Vasco garante a classificação ao Vasco, né. O Vasco só não pode perder. E se o Fluminense empatar, adeus, vaga. Né, se o Fluminense empatar com o Boca. Se o Fluminense vencer o Boca por 1 a 0, Fluminense e Boca nos pênaltis. Agora, 2 a 1 para o Fluminense, 3 a 2, a vaga é do Boca, porque o Boca fez gol fora de casa. Muito bem. Na página 24 do dia, Cachoeira só abriu a boca para tomar um cafezinho. Orientado por seu advogado, Márcio Tomás Bassos, Bicheiro não respondeu as perguntas dos parlamentares do CPI, que leva seu nome. Na página 17, na sessão Economia, carros estão mais baratos. Até quem já comprou, paga menos. Na página 46, na coluna de Léo Dias, a atriz Paloma Duarte e Bruno Ferrar se casam em segredo. Nas páginas 6 e 7, mãe acusada de mandar matar o filho em briga por fortuna. A empregada Maria José da Silva Dias disse em depoimento na 59ª Delegacia Policial, que contratou por 20 mil reais um homem para matar o filho de Maria Selma Costa dos Santos, de 70 anos, amando da idosa. José Fernandes dos Santos, rei de 52 anos, foi morto atido em frente à casa da mãe em Duque de Caxias. Maria Selma saiu insatisfeita com a forma com que o filho vinha administrando os bens da família e queria assumir seu lugar. Crianças violadas, masturbadas versus verificação de João Paulo II A igreja tem falhado as suas vítimas e não consegue entender o grito legítimo daqueles que foram acariciados, masturbados e estuprados. Papa João Paulo II, dos Legionários de Cristo, cúmplice de Marcial Marcial. México, difícil de conhecer, compreender, admitir. Mas é verdade que se levamos lá que algumas vítimas relataram o corajoso que alguns jornalistas envolvidos são investigados. Mas a podridão continua lá. De acordo com informações literas dos Legionários de Cristo, não é apenas um caso isolado de cumplicidade partilhada ou com silêncio. Evidência que em latim é conhecido como a fetata ignorante ou a ignorância cultivada. E tem enganado famílias, preferem defender a imagem dos seus líderes em vez de proteger a inocência de seus filhos. E o que é o mais irritante, e é assim que o Vaticano tem a abrangida destes casos, permitindo que novos abusos de crianças por dia. A verdade não entendo como eles podem dormir. João Paulo II e Marcial Marcial demandam às costas tanta dor e sofrimento. Há apenas uma resposta. É um crescimento deficiente, ruim. E os homens maus para destruir vidas criou uma forma de piedade, segundo Timóteo 3,5. Mas negando a eficácia dela, escondido em um porão para virar. Teólogo Hans Kung, João Paulo II, intolerante e autoritário. Hans Kung, João Paulo II, intolerante e autoritário. Reprimiu os direitos humanos das mulheres e dos teólogos. O sucessor declara beato antecessor, em Roma, atua como na época de César. O dissidente teólogo suíço Hans Kung, professor emérito de teologia econômica, criticou duramente o consumadorismo e a beatificação do Papa João Paulo II, em 1920, 2005. E considera um pontife intolerante e autoritário que suprimiram dos direitos humanos, mulheres e teólogos. Ele não pode ser considerado como um exemplo, de acordo com a digital religião, para quem críticas se estendem para apresentar o Papa Bento XVI, acusando-os de exagero e precipitou o processo de beatificação de João Paulo II. Os papas, reis, príncipes, sucessores, encobridores, são muitos os termos em torno do Vaticano. Os seus príncipes dentro delas são como lobos que rasam a presa, derramam sangue para destruírem as almas, para seguirem a avareza, segundo Ezequiel 22, 27. Lobos que não pouparão rebanho, segundo Atos 20, 29, e está perto do fim, protestizado por Jesus Cristo homem, Deus mesmo na Terra. Xuxa revela que foi vítima de abuso quando criança. Até os 13 anos, ela sofreu a sede de homens próximos à família como o melhor amigo de seu pai. Um depoimento corajoso, verdadeiro e comovente. Neste domingo, Xuxa protagonizou o quadro O Que Vida a Vida do Fantástico da Globo e surpreendeu com suas revelações. O momento mais forte do longo depoimento foi quando Xuxa falou sobre algo muito particular e emocionante. A Rainha dos Baixinhos contou que até os 13 anos sofreu abusos sexuais de pessoas próximas à sua família, entre elas, o melhor amigo de seu homem e um pai que ia se casar com sua avó. Quando me chamaram para fazer a campanha do Não Bata, Eduque, que se ia tentar mudar a cabeça das pessoas e descobrir que as pessoas estão na rua, 80% das pessoas que estão na rua se prostituindo, a palavra nem seria essa, nem seria essa porque elas não sabem o que estão fazendo, roubando-se, drogando, sofreram algum tipo de abuso dentro de casa, algum tipo de violência dentro de casa que fez com que ela saísse do Xuxa ao explicar os motivos que levaram a lutar, tanto em defesa das crianças ou em defesa das crianças. A apresentadora deu muitos detalhes sobre o seu drama na infância. E quando as pessoas começaram a falar sobre as histórias das crianças, que muitas vezes isso acontece dentro de casa, ou com o pai, ou com a mãe, ou com o tio, ou com o melhor amigo do pai, ou com o padrasto, ou seja, alguém muito conhecido dentro de casa, que acabou abusando sexualmente das crianças e ela resolve sair de casa. Mas para ela poder comer, ela acaba fazendo isso nas forças. Isso me dá um embrulho no estômago, porque eu consigo, não só me colocar no lugar delas, como eu abracei essas causas todas, porque eu vivi isso. Na minha infância, até a minha adolescência, até os meus três anos de idade, foi a última vez. Foi o que existe o Xuxa. E mais, pelo fato de eu ser muito grande e chamar a atenção, eu fui abusada. Então eu sei o que é, eu sei o que uma criança sente. A gente sente vergonha, a gente não quer falar sobre isso. A gente acha que a gente é culpada. Eu sempre achei que eu estava fazendo alguma coisa, ou era a minha roupa, ou era o que eu fazia, que chamava a atenção. Porque não foi uma pessoa. Foram algumas pessoas que fizeram isso, e em situações diferentes, em momentos diferentes da minha vida. Então, ao invés de falar para as pessoas, eu tinha vergonha, me calava, me sentia mal, me sentia suja, me sentia errada. E se eu não tivesse uma mãe, se eu não tivesse o amor da minha mãe, eu teria ido embora. Porque o medo de você ter aquelas sensações de novo, passar por tudo isso, é muito grande. Só que eu não falei para a minha mãe, eu não tinha essa coragem para falar com ela. E a maioria das crianças dos adolescentes passa por isso. A falta de um amor. A coisa mais difícil é o cara me aceitar do jeito que eu sou. Eu sou complicado para caraca. Eu sou muito independente. Eu gosto de fechar a porta do meu carro, gosto de dirigir. Não gosto que ninguém pague as minhas contas. Eu gosto de liberdade, já que eu tenho tão pouco. Mas, às vezes, posso dizer na boa. Corre sangue aqui dentro. E o hormônio. Isso que é o pior. Esses hormônios é o que matam a gente. Eu estava crente que quando eu chegasse aos 50, ia chegar calminha. Que nada. Aí, se você me perguntar, eu vou dizer. Faz falta. Faz muita falta. Em quatro países, eu dependo muito. Mas, até chegar em quatro países, é que a coisa complica. Quando chegam aos quatro países, eu e ele, ele e eu, aí eu não penso mais em nada. Não penso em trabalho, não penso em nada. Não penso em ninguém. Aí, as poucas pessoas que me conhecem dizem assim. Nossa, mas eu não achava que você era assim. Por quê? Como eu ia ser? Porque é muito saber o que passa na cabeça das pessoas. Mais detalhes da entrevista. Quando eu comecei a fotografar com 16 anos, foi uma coisa estrondosa. As pessoas começaram a me chamar demais para fazer fotografia. Então, com 16, 17 anos, eu já sustentava a minha família. Sobre o Peret. Nunca fui muito na moradeira. Me arrependo hoje. Acho que eu deveria ter aproveitado mais. Mas eu chamava a atenção mais de homens, os maiores. E isso me deu muito problema. Eu tinha 17, fui fazer a capa de uma revista. E a minha liberdade valiou. E ele mandou chamar uma morena, uma loura, uma neira e uma ruiva. Todos estilos de dourado. A morena é a Luisa, Luisa Brunet. A loura é a eu, a Xuxa. Na foto, só que na foto, ele, Peret, viu um pouco mais para mim. Então, ele saiu com a mão mais me tocando. E as pessoas queriam saber quem é essa pessoa que ele saiu mais virado. E começaram a falar que a gente estava namorando. Eu não estava namorando ele. Ele tinha convidado todo mundo para sair depois dessa foto. Na realidade, a loura foi da Luisa. Mas a Luisa era casada. Aí ele começou a conversar comigo. Ligava bastante, queria falar com a minha mãe. Mandava flores com a minha mãe. E as pessoas começaram a falar cada vez mais. E um dia ele me deu um beijo. Me deu um frio na barriga. Aí eu achei que eu estava gostando dele. E ele foi uma pessoa muito importante para mim. Eu gostei muito dele. Aprendi muita coisa boa, muita coisa ruim. Eu fiquei 6 anos com ele. Ouvia muita gente falar que é porque ele é conhecido, ser famoso. Esse foi um dos motivos que eu quis me separar dele. Logo no início, quando vi que eu estava gostando de verdade dele. Pena que ele era muito nova. E ele era muito conhecido e bem mais velho. E não deu muito valor a isso. Cena. A gente se olhou, em vez de cumprimentar, a gente se tocou. A gente, em vez de se beijar, a gente meio que se cheirava. Ele tinha um olhar muito diferente. A gente ficou conversando horas. Ele falou com a mim. O que você vai fazer amanhã? E eu disse. Eu vou ver minha avó. Aí ele falou. Vou conhecer a sua avó, então. Ele era muito rápido nessas coisas. Mas a gente ficou se falando por uns 15 dias. Falando mesmo. Não teve beijo, não teve nada. Se conhecendo. Até achei esquisito. Gente, será que ele não está interessado? Porque eu já estava muito interessada. Mas quando a gente ficou junto, a gente não se lacou. Foi um negócio muito doido. Era como se tivesse uma coisa que encaixa de uma maneira tal. Ele gostava das coisas que eu gostava. Das mesmas coisas. Não gostava das coisas que eu também não gostava. Eu sempre gostei de correr. E ele sempre gostou de criança. Então, se eu fosse homem, eu queria ser corredor. E ele dizia que se ele fosse mulher, ele gostaria de ter a profissão que eu tinha. Então, parecia que a gente se completava de uma maneira. Eu estava trabalhando muito. E ele trabalhando muito também. Aí eu me separei dele. A gente se separou. A única pessoa que eu pensei realmente em me casar foi com ele. E eu achei que ia reencontrá-lo e que a gente ia ficar junto. Tem muita gente que passa nessa vida sem conhecer uma pessoa que se encaixa desse jeito. Se existe a palavra alma gêmea, a minha alma gêmea estava ali na minha frente. Ele tinha tudo o que eu queria. Até eu desconfiava. Não pode ser. Esse cara deve ter lido que eu gosto de alguém assim. Porque ele fazia tudo o que eu queria. Ele tinha cheio do que eu queria. Não pode ter tudo em uma pessoa só. Tem que ter defeito. E eu não conseguia. A gente ficou dois anos juntos. Um ano e oito meses. Depois a gente se separou e ficou mais dois anos se vendo quase sempre. Um dia a gente vai se encontrar de novo. E agora a última do jornal André Amorim. É a última do jornal André Amorim. Um jornal cheio de notícias até o fim. Pedro fala com os médicos após cirurgia no tema. O cantor segue na UTI com o quadro instável. Um novo boletim médico sobre o estado de saúde do cantor Pedro Leonardo foi divulgado na final da tarde nesta terça-feira. Ontem, né? Pelo hospital Ciro Libanês. Onde o cantor está internado há quase um mês. Na manhã de ontem, terça-feira, Pedro passou por uma cirurgia para correção de uma fatura no fênix. O procedimento foi realizado pelo médico ortopedista Dr. Sérgio Udeli. De acordo com o boletim, o procedimento foi um sucesso. E o cantor permanece internado na UTI com o quadro instável. A assessora da família, Ed Cui, informou que logo após a cirurgia na perna, Pedro trocou algumas palavras para a equipe médica. Mas em seguida, para aquele caso mais tranquilo, foi aplicado no seu latim. Pedro Leonardo sofreu um grave acidente de carro na manhã de 20 de abril, quando retornava de um show com o parceiro Tiago em Uberlândia. No último domingo, após quase um mês em coma, o cantor acordou e falou algumas palavras para o livro da família e dos fãs. Confia na entrega ao último boletim sobre o estado de saúde de Pedro. O Sr. Pedro Leonardo Dantas da Costa permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva, no interior do Hospital Cílio do Banesso, em São Paulo. Hoje pela manhã, Pedro Leonardo foi submetido a uma cirurgia ortopédica para correção de fraturas de fêmur. O procedimento foi realizado pelo Dr. Sérgio Udeli e transcorreu sem intercorrências. O paciente se encontra estável na UTI. A equipe médica que o assiste é coordenada pelos professores Dr. Lupe Soberto Pelo e Filho, Milberto Skaff e Marcos Stavler. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal André Mourinho. Fica por aqui um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se você quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia a sua vida, abençoada, abençoada. A cobertura a gente fica contigo, hein? Assim é a Bapá. Fui. Fui.